Oi gente, tudo bem? Sou Giovanna Gui, do Antricionista, e essa é a parte 2 de um vídeo que eu postei hoje pela manhã sobre pressão alta. Então eu trouxe aqui pra vocês uma listinha dos melhores alimentos pra baixar a pressão arterial, ou seja, tratamentos naturais. Então isso não significa que você vai parar o seu remédio ou tratamento médico, não. Isso significa que as chances de você melhorar muito só com a alimentação aumentam, e quem sabe no futuro o seu médico verá a necessidade de reduzir sua medicação, até mesmo parar, dependendo muito do seu caso. Então continue fazendo o que o seu médico indicou, porém faça todas essas mudanças na sua alimentação pra que você tenha um resultado muito bom e a sua pressão fique baixinha ali no... baixinha não, né? Fique ali no ótimo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Incluir em sua dieta alimentos naturalmente diuréticos. Então, muitos médicos dão diuréticos artificiais pros seus pacientes, certo? Talvez você tome diurético, talvez não. E por que não incluir diuréticos naturais? Então tome nota aí, eu fiz minha lixinha aqui, pra eu lembrar de todos os diuréticos que vão ajudar você a eliminar inchaço, eliminar retenção, tirar toxina, fazer mais xixi e baixar sua pressão naturalmente. Pepino, berinjela, chuchu, melancia, melão, uma das melhores frutas diuréticas. Limão. Todo dia de manhã, toma um copo de água com limão espremido, tá? Antes do café da manhã. Vocês vão ver como o efeito de limão é maravilhoso. Eu tenho um vídeo só sobre limão aqui no canal, quem quiser dar uma olhada, eu explico todos os benefícios dele. E um desses benefícios é um efeito diurético e desintoxicante muito bom, né? Aipo e aspargos. Então você tem que consumir pelo menos três desses alimentos que eu falei aqui agora, todo dia. Então vamos supor, você vai consumir pepino no almoço, limão de manhã e melão à tarde, ou aspargo no jantar, ou chuchu. Não sei. Você vai intercalar, né? Até pra ver quais são os que dão mais efeito pra você. Tá? É importante que você faça esse teste com esses alimentos, pelo menos três, todos os dias, tá bom? Segunda dica. Lá no outro vídeo, eu falei alguns nutrientes que você tem que reduzir, tá? Depois você olha lá. Mas aqui, eu vim falar sobre um mineral que você tem que aumentar na sua dieta pra ajudar no controle da pressão, que é o potássio. Então você, mesma coisa, você vai ter que consumir três alimentos, fontes de potássio, todos os dias. Quando você aumenta o potássio da sua dieta e diminui o mineral que é pra diminuir, você tem um controle excelente da sua pressão, tá? Então, toma nota aí, papel e caneta, pra anotar quem é que tem bastante potássio. Verduras cruas, batata doce, banana. Banana é muito conhecida pelo potássio, né? Feijão, ameixa, suco de laranja com cenoura. Esse suco, assim, é uma potente fonte de potássio. Então, se você quiser, por exemplo, fazer um shake, cenoura, laranja, um pouco de proteína em pó, por exemplo, um pouco de iogurte, depende muito da sua dieta, fica muito legal fazer uma batida de laranja com cenoura. Abacate ou avocado e água de coco. A água de coco é maravilhosa, riquíssima, riquíssima em potássio. Um dos alimentos mais ricos em potássio é a água de coco, tá? Então, mesma coisa. Escolha três, se puder sempre variar melhor ainda, pra não ficar sempre nos mesmos alimentos, né? Quanto mais você varia sua alimentação, mais nutrientes você terá, tá bom? Terceiro, você vai incluir na sua alimentação diária, pelo menos uma xícara, todo dia, de chás diuréticos e sem cafeína. Porque nada que tem a cafeína, tipo, chá verde, chá preto, chá mate, eles não são muito indicados pra quem tem pressão alta, né? Por causa do efeito estimulante. Mas, camomila, hortelã e ervas cedreiras são chás calmantes, são chás diuréticos, são chás que não tem nenhum tipo de estimulante, vão melhorar seu sono, vão te deixar mais tranquilo, porque quem tem pressão alta não pode ficar passando ansiedade e nervosismo a todo momento, né? Então, você quer ser uma pessoa mais tranquila, mais calma, então, os chazinhos vão te ajudar muito, né? E no calor, sabe o que eu gosto muito de fazer? Preparo o normal, por exemplo, chá de hortelã eu amo. Preparo o normal meu chazinho de hortelã, né? Ali nas folhinhas, deixo ali em fusão, e aí eu tiro daquilo, coloco numa jarra, numa garrafa e deixo na geladeira. E vou tomar, ou coloco em várias garrafinhas e carrego a garrafinha comigo, e vou tomando aquele chazinho gelado, tá? Não coloque açúcar, tente mudar o seu paladar. Açúcar é uma coisa que pode se acumular como gordura e vai sobrecarregar o seu coração, as suas artérias, então tem que tomar cuidado. É o máximo de usar um pouquinho de adoçante, mas tente se acostumar com o saborzinho natural dos chazinhos, tá bom? Dica número 4, um alimento top pra você incluir em sua alimentação, o máximo que você puder. Não precisa comer todo dia, se você gostar muito, pode comer todo dia, que é a beterraba. Então você pode ou fazer salada de beterraba, colocar a beterraba no shake, fazer a beterraba cozida, fazer alguma receita com a beterraba, não sei, você vai usar a sua imaginação pra fazer o que você quiser com a beterraba. Por quê? A beterraba é naturalmente vasodilatadora. Então, mesma coisa, tem médico que dá remédio vasodilatador, certo? Pra suas artérias e veias dilatarem e o sangue correr melhor sem pressão. A partir do momento que você inclui beterraba em sua alimentação rotineira, pelo menos umas 3 vezes por semana, você tem esse efeito natural da beterraba. Ela é muito legal. Inclusive se você faz exercício, ela é muito legal, usar pré-treino, por exemplo. Então, pode ser qualquer preparação, de novo, sem muito açúcar, sem muita gordura artificial. Mas a preparação pode ser um shake, pode ser beterraba cozida, pode ser beterraba, pode ser sopa, pode ser na salada, não sei. Aí você inventa da forma que você gostar, tá? E a última dica, dica número 5, é incluir alho e cebola em todos os seus temperos. Vai fazer almoço, vai fazer jantar, alho e cebola. Então, evite todos aqueles temperos horrorosos, artificiais, tá? Então, tempero cheio de sódio, cheio de sal, cheio de ciclamato monossódico, horríveis, horríveis. É que lá não tem nutrição nenhuma e vai aumentar a sua pressão, tá? Porque eles são muito artificiais. Mas alho e cebola vão ajudar a purificar seu sangue, pode ajudar na circulação, né? Vão ajudar bastante no processo, na hora de reduzir sua pressão alta. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Se você não anotou, volta o vídeo, pega o papel e a caneta, anota tudo, começa a colocar em prática hoje mesmo. Tenho certeza que você vai se sentir muito melhor após algumas semanas desse tratamento natural. Tá bom? Espero que tenha gostado. Compartilhe com seus amigos, com sua família, com os parentes que às vezes têm uma pressão alta, né? Que vai ajudar, tenho certeza. Obrigada por assistir, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar todas as minhas dicas que eu posto todas as semanas. Tá bom? Beijo, tchau, tchau.